Aqui na caixa, tropa dosama Onde o Cleitinho te dá uma botada Piranha quer fuder com o tranquilão Andar com o guerreiro pela madrugada Piranha safada, aqui tu se envolve Sei que tu gosta dessa cachorrada Fica de quatro e toma Fica de quatro, eu te dou uma botada Fica de quatro, eu te dou uma botada Já fica de quatro e toma Fica de quatro, eu te dou uma botada Já fica de quatro e toma Fica de quatro, eu te dou uma botada Aqui na caixa, tropa dosama Onde o Diamante te dá uma botada Onde o Juninho te dá uma botada Onde o Mogi te dá uma botada Onde o Zoya te dá uma botada Onde o Billy te dá uma botada Uma botada, uma botada, uma botada Amar na base dos cria Ficou doidona, ficou embrasada Não pode ver um vagabundo Que tá de lalá e bloquica Mufrouca de Fica de quatro e toma Fica de quatro, eu te dou uma botada Fica de quatro e toma Aqui na caixa, tropa do Zama Onde o Cleitinho te dá uma botada Piranha quer fuder com o tranquilão Andar com o Guerreiro pela madrugada Piranha safada, aqui tu se voa Sei que tu gosta dessa cachorra Fica de quatro e toma Fica de quatro, eu te dou uma botada Aqui na caixa, tropa do Zama Onde o Diamante te dá uma botada Onde o Juninho te dá uma botada Onde o Mogi te dá uma botada Onde o Zoya te dá uma botada Onde o Billy te dá uma botada Botada, botada, botada Arma na base dos cria Ficou doidona, ficou embrasada Não pode ver um vagabundo Quinta de lalá e bloquica Mufroca de pica de quatro e toma Fica de quatro, eu te dou uma botada Já fica de quatro e toma Fica de quatro, eu te dou uma botada Já fica de quatro e toma Fica de patrão, de patrão, te dou uma botada Dou uma botada